Agora começa a brincadeira, senhores. Eu sei que a gente já falou alguns motivos do porquê que a gente gosta das nossas dígitos, mas por que, senhor Raul Craveiro, que o nosso amigo Tux José da Silva deveria usar o Fedora na máquina da casa dele? Eu acho que, em primeiro lugar, estabilidade. Que o que vocês estão falando que o Fedora quebra é calúnia. Mentira, só pode ser. Que discordo completamente. Porque realmente... O Fedora não quebra pra mim, ele vem quebrado já. Pro Fedora quebrar comigo, primeiro eu teria que ser capaz de fazer essa dígitos rodar na minha máquina. Eu não consigo. Eu tô com um Ryzen com gráfico integrado ali e ele não funciona. Isso é muito esquisito, né? Você detectou alguma coisa que pode ter outro problema? Porque não faz sentido ele não funcionar. Deve ter um if, edge dos networks. Eu acho muito bizarro isso, porque eu realmente, eu nunca tive problema de estabilidade com o Fedora. Os problemas que eu tive com o Fedora, ou eram coisas muito específicas que eu queria ficar mexendo, ou realmente, tipo, a mesma questão sua com o Debian, sabe? Foi com esse que eu fui idiota, fui lá mexendo onde eu não devia. Já aconteceu algumas vezes também, confesso. Mas eu realmente, eu nunca tive problema de estabilidade com o Fedora. Tanto que eu uso o Nvidia, sempre usei o Nvidia com o Shard. De fato, quando eu usava com o Weyland, era meio zoado, mas pelo menos até o Fedora 39, tipo, quando eu instalava o driver do Nvidia, reiniciava, ele já abria no Shard. Agora tem mais um passo, tem que, né, colocar o Weyland pra dormir, basicamente. Mas ainda assim, quando eu tava instalando agora, eu rodei um pouquinho no Weyland. Não testei nada de pesado, não testei abrir uma máquina virtual, não testei da Venture Resolve, nada disso. Até então, tipo, a experiência básica do sistema tava rodando liso, inclusive com o Nvidia com o Weyland. Tipo, rodando super liso o sistema, não tinha bug gráfico, não tinha nada. Mas ainda assim, eu mudei pro Shard, por via das dúvidas. E eu acho que realmente a experiência padrão do Fedora Workstation é boa. Eu acho que, tipo, é um sistema que funciona, que faz sentido. Eu acho que principalmente pra uma pessoa que tá acostumada a usar um celular, por exemplo, que já tem aquela ideia de uma central com aplicativos, e você abre o aplicativo por vez. Eu acho que é um... Ele é bem diferente de um Windows, mas ele não é tão estranho pra uma pessoa que já usa um smartphone, por exemplo. E mais uma vez, aquele negócio é um sistema mais minimalista, então não vai ter muita coisa no meio do seu caminho, não vai ter um monte de coisa chata, tipo, você quer fazer um negócio, mas o sistema quer que você faça outra. Então eu acho que é um sistema pra você colocar ali. Ele vai aproveitar as tecnologias mais novas, mas não no nível Blaring Edge, que tudo vai quebrar na primeira atualização. Mas, tipo, você vai conseguir aproveitar um Pipewire, vai conseguir aproveitar um driver mais recente, um mesa mais recente, de uma maneira estável, e o sistema não vai ficar no meio do seu caminho. Como o computador do nosso amigo Tux, inclusive, não tem NVIDIA, não precisa se preocupar com driver, não precisa se preocupar com nada, é realmente instalar e sair usando. Eu recomendaria o Fedora por causa disso. Vamos ver o que o Gil fala do PopOS aí agora. Key point. O Tux fechar esse episódio aqui, nem ouviu o que eu vou ter pra falar daqui a pouco, e já instalar o PopOS. É até fácil, na verdade. Porque o PopOS é um híbrido entre o Deben e o Fedora, nesse caso. Ele tem coisas atualizadas onde importa, ele é estável onde precisa. Se você gosta de estabilidade, com o Fedora você vai ter que formatar a máquina, ou fazer um update de versão a cada seis meses, ou no máximo um ano. O PopOS é LTS, você pode atualizar a cada cinco só, se você quiser. Esse é um ponto. Só que, não só ele é LTS, como ele tem softwares do Leading Edge onde importa. O kernel dele é sempre bem atualizado, os drivers são sempre bem atualizados. Assim como no caso do Fedora, você vai poder utilizar o nosso Tux, né? Nosso Tux José da Silva aí vai poder utilizar a máquina dele sem instalar e configurar nenhum driver. Mais do que isso, não vai precisar instalar codec, não vai precisar instalar nenhum... Não vai precisar ter o cuidado de clicar em habilitar repositório FlatHub, por exemplo. Se perdeu aquela configuração. Uma hora depois... Ele tem gestão de atualização automatizada com detecção de erro, por exemplo. Tem uma ferramenta de reparo do sistema, caso qualquer coisa dê problema. Ele consegue restaurar o sistema sem precisar formatar a máquina, ou baixar uma ISO, ter um pendrive, alguma coisa assim. Então você tem essa coisa de suporte. E não dá para esquecer que apesar de ele estar com o Ryzen agora, não quer dizer que ele vai morrer com esse Ryzen. Se ele colocar uma placa da NVIDIA, o driver vai estar lá pronto já para funcionar, se ele quiser. Então tem... Essas questões eu acho que fazem bastante diferença. Se ele trabalha com design, talvez ele goste de monitores com high DPI. O POP tem um DEMON feito pela System76 para dar suporte à high DPI nativamente. Que é uma coisa que pode ser útil, né? Nesse tipo de situação. E assim como o Fedora, mas não tanto quanto, eu diria até, a System76 costuma ficar bastante de olho em tecnologias novas. Então, apesar dele ser baseado no Ubuntu LTS, quando tem algo que é de interesse e é funcional, ele costuma chegar no POP mesmo antes de chegar no Ubuntu LTS. Tipo o Pipewire mesmo, que foi mencionado ali. Ele saiu no POP antes de chegar no Ubuntu, que é a mesma base. Então você não vai ficar para trás em relação a tecnologias, desde que elas sejam consideradas estáveis. Vai ter atualizações onde elas são bem-vindas. Junto com aquela base estável que você espera de um sistema que você vai poder rodar indefinidamente. Ferramentas para te ajudar a dar manutenção. Sem que você precise ficar pensando se o meu sistema está atualizado ou não, alguma coisa desse tipo. Eu acho que é um combo bem poderoso. Tudo isso... E assim, sendo extremamente sincero com vocês. Eu tenho minhas dúvidas se o Debian é realmente a melhor opção para quem está num momento como o nosso amigo Tux José da Silva aqui. Porque ele tem uma máquina que não é de forma alguma uma máquina ruim, mas ele é uma pessoa que ele nunca precisou se preocupar com o sistema operacional. Ele só sentava e usava. No máximo, instalar um joguinho. E você dar seus primeiros passos no Debian, principalmente na base estável, vai demandar uma curva de aprendizado consideravelmente maior do que o Pop-OS. E consideravelmente maior do que o Fedora. Isso é inegável. É aquele tapar o sol com a peneira e dizer que isso não vai acontecer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque coisas que vem no Pop-OS já pré-configurado, como o Flatpak e alguns serviços e tal, e no Fedora também, no Debian você tem que ativar isso na mão. O Flatpak, que é uma coisa que eu utilizo, você não apenas tem que ativar, você tem que instalar os pacotes. Eles sequer vêm instalados. O próprio lance que eles até ativaram no Debian 12, se eu não me engano, o repositório non-free, né? Que você pode ali ligar, ficou mais prático. Mas também é uma questão, né? Tem certos tipos de pacotes, codecs, etc, que você não tem acesso se você não souber que tem que fazer algumas coisas. Sim, sim. E na verdade, esse negócio do non-free, eu acho que as pessoas entenderam errado o que aconteceu. Eu havia entendido errado o que aconteceu quando eles anunciaram. Porque na verdade, não é que os repositórios não vêm ativos. Eles simplesmente ficaram mais fáceis de você ativar. Quando você entra no software do Gnome, caso você esteja usando o Gnome, no caso. Mas quando você entra no programa de gestão de fontes para você instalar os pacotes, gestão de servidores, agora tem a opção ali para você dar um clique e ativar os repositórios proprietários, que são tanto os de firmware quanto os de softwares mesmo. E antigamente não existia essa opção. Se você quisesse ativar isso, você obrigatoriamente tinha que fazer pela linha de comando. Então, eles estão disponíveis de forma mais fácil, mas eles não vêm ativos at all. O que o instalador do Debian faz é, ele olha para o seu hardware e ele fala, para você fazer funcionar esse seu dongle bluetooth maluco aqui, você precisa de um firmware que é proprietário. Então, eu vou pegar esse firmware do firmware non-free e vou instalar para o seu hardware funcionar, mas o repositório vai continuar desativado. Então, ele faz o seu hardware funcionar, mas ativar os repositórios depende de você ainda. Foi uma tangente, mas para deixar claro que o Debian, ele é meio tricky. Assim como o Art Linux, talvez, ele meio que prescinde que você sabe o que você está fazendo. E, de fato, isso não vai ser o caso do Tux agora. Então, dentre os três, por mais que eu tenha uma certa dor no coração de admitir isso, o Debian provavelmente vai entregar uma experiência muito estável para ele, e que ele vai conseguir rodar todos os programas que ele precisa com uma disponibilidade de software gigantesca, porque até hoje eu não encontrei um software na internet que esteja disponível para Linux, obviamente, que não tem um pacote .debian. Eu nunca passei por isso. Então, você sempre vai conseguir instalar as coisas no Debian, mas você vai depender no comecinho um pouco mais de conversar com as pessoas, de ler um pouco mais de manuais e tal. Mas depois que você vence essa primeira etapa de setup, o Debian é a coisa linda do pai, entendeu? Você não vai ter que se preocupar de ficar, ai, Fedora, Fedora, faz isso. Ah, deixa eu desligar minha máquina aqui, que eu estou morrendo de pressa e eu preciso ir ali. Oh, vamos instalar as suas atualizações, aguarde um pouquinho. Mas olha isso que você falou ali do Debian, eu acho bem realista, na verdade. Ele pode ser um próximo passo, depois que você está habituado, se você quiser. Não que necessariamente ele seja o próximo passo. Acho que muita gente tem essa ideia de que existe como se fosse uma sequência de distros para você ir utilizando conforme você aprofunda os seus conhecimentos. Mas isso não faz nenhum sentido. Tem alguns que acham que é Destination Art Linux, Destination Gentoo ou sei lá o quê. Mas a verdade é que as pessoas com mais conhecimento, elas vão enxergando e sentindo necessidades diferentes que podem ser atendidas de formas diferentes por sistemas diferentes também. Falei muitos diferentes numa mesma frase, mas é realmente assim. Uma vez que você saiba o caminho que você quer seguir, você consegue fazer isso que o Ed mencionou com o Debian, com quase qualquer distribuição. Se tem alguém que configura as coisas para o nosso Tux José da Silva ali, ele vai conseguir usar qualquer distro. Então eu sei que o Debian tem mais coisas para você mexer para ele ficar pronto. Mas depois que ele ficar pronto, ele fica pronto. Então, por exemplo, se esse nosso amigo, se o Tux for uma pessoa mais curiosa, que gosta de configurar ali, meio que tomar conta do sistema, então pegar uma coisa mais prontinha, como seria o Papaz, como seria o Zorin, por exemplo, como seria o Linux Mint até certo ponto, ele vai se divertir para caramba no Debian e vai ter um bom aprendizado e documentação não falta, né? O Debian é muito documentado e tal. Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um episódio do Jocast e você pode ouvir ele na íntegra, no Spotify ou em vídeo completinho aqui no YouTube, clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado. E aí